Salve Maria, saúda Jesus por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado. Mais uma noite estamos aqui para meditar a doce mensagem Mariana do dia 23 de agosto. Virgem Maria, volta para nós teus divinos olhos, cheio de amor e de serena luz. Mais uma vez a mãe vem com sua docilidade, em silêncio, em paz, sem barulho, tranquilizando todo o nosso espírito para o descanso. E também para o nosso dia de amanhã. Se você realmente deixar ser tocado por esses olhos divinos, você vai se encher do amor e da serena luz. Você vai ser uma pessoa totalmente tranquilizada. E olha que isso faz a diferença em nós. Quando nós estamos tranquilos, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo para realizar. Você quer? Então medita. Se entrega. Abre teu coração. Abre tua mente. Pensa só nessa graça da mãe agora. Trazendo para nós tudo isso. Se desfaz. Se desapega. Do aceleramento do dia. Das tribulação do dia. Deixa este amor curar teu coração. O teu interior. E deixar o teu espírito tranquilo e em paz. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Destil. Você pode agora se tranquilizar. Você pode agora fechar os teus olhos. fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado. Você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa. E nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este filho, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do Desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo, e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade, e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora, não consegue perdoar uma traição, porque até agora, não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora, não consegue perdoar um abuso, porque até agora, não consegue perdoar uma violência, porque até agora, não consegue perdoar um passado, porque até agora, não consegue perdoar uma mentira, porque até agora, não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora, não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, nunca se sentiu amado, nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite, e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz.